Música Guia Automotivo, amiga e amiga das curvas, acaba de desembarcar no Piauí Parnaíba, onde estamos participando da expedição da Jeep Piauí-Ceará. Vamos aqui de Parnaíba até Jericoacoara. Desembarcamos hoje, quinta-feira, aqui o comboio, mas vamos pegar as trilhas off-road só a partir de sexta-feira. Então acompanha aqui todas as novidades. Música Olha só, estamos saindo de Barra Grande no Piauí. Vão ser 300 quilômetros de dunas, na beira do mar, a bordo desses fantásticos carros da marca Jeep, onde vamos enfrentar muitos desafios até chegar em Jericoacoara. Jericoacoara, que é no Ceará, ou seja, vamos passar por dois estados, estamos no Piauí, vamos para o Ceará. Aqui a nossa viatura, um Jeep Renegade, versão S. Motor 1.3, 185 cavalos de potência. Comboio aqui já preparado. E vamos a essa aventura. Sete horas nas dunas, 300 quilômetros. Vai ser muito bom. Aqui, picape Gladiator. Vai puxar o nosso comboio. Tem toda a linha de carros da marca Jeep. Aqui o Renegade, famoso Renegade. Ali o Commander. E tem também o Compass. Olha aqui, aqui o Compass. Comboio. Onde vamos, saindo aqui de Barra Grande no Piauí, na Rota das Emoções. A expedição da Jeep rumo a Jericoacoara. Serão mais de sete horas aqui de percurso, com muitas emoções. Parada técnica do comboio, para o pessoal fazer o número 1 e o número 2. Estamos já aqui no Ceará, na divisa do Piauí para o Ceará, na cidade de Chaval, aqui no Ceará. Vamos lá para mais emoções e passar pelas dunas. Isso é o que interessa, né? As emoções das dunas rumo a Jericoacoara. Paralysíaca Jerico. Fique ligado que você vai gostar do que você vai ver. Amigo e amiga das curvas, estamos aqui num parque eólico, já aqui no litoral do Ceará. E o comboio aqui dos carros, nesse visual maravilhoso. Com esse mar lindo do nosso Ceará. E, claro, antes de seguir a viagem, baixar a pressão dos pneus, para ter mais aderência nas dunas. Olha só, profissional aqui baixando a pressão dos pneus, para ter mais aderência nas dunas, isso é necessário. E quem faz trilha sabe disso, tem que baixar a pressão dos pneus. Já estamos aqui em terra cearenses, em Camusim, um parque eólico tão claro. Minha terra natal, vou assumir aqui o volante da máquina. No comboio, cada carro tem um rádio desse para se comunicar, afinal, pode ter alguns imprevistos pelo caminho. Vamos seguir aqui, viagem, nessa expedição, rota das emoções, expedição da jipe. Vem comigo! Olha aí, olha aí, essa é a duna mais emocionante do nosso passeio aqui no Camusim, litoral do Ceará. Que maravilha, hein? Emocionante, dá um frio na barriga, mas é emocionante. Rio Corea U agora, vamos aqui numa balsa, fazer a travessia. Muita emoção! Galera das curvas, estão esperando aqui o comboio e olha o cenário do Rio Corea U aqui, Camusim. Que maravilha! Que beleza! É o nosso Ceará, as belezas do nosso Ceará. Que maravilha! É o nosso Ceará, as belezas do nosso Ceará. E aqui é a famosa Duna do Funil, uma parada aqui no comboio, ok? Na expedição, são 80 metros e a galera descendo ali, diz que bunda! A famosa Duna do Funil, como eu falei, 80 metros. Dessa vez eu não vou não, hein? Fica para a próxima! Fui! Olha que maravilha de cenário! É o nosso Brasil, é o nosso Nordeste, é o nosso Ceará! Ceará! A véi de guerra! Duna do Funil, pra vocês! Aqui é o Edilson, ele é o responsável aqui. O homem já desce e sobe isso aqui umas três vezes, passa para a fina, para ficar menos liso, é Edilson? É, para escorregar mais. Ah, para escorregar mais, ah, legal, ao contrário, massa! Agora a galera aí está sofrendo para subir aí, quase 80 metros, ó. Precisa dar a cordinha para ajudar. É, 20 reais a viagem para descer, né? É. Há quanto tempo tu trabalha com isso, Edilson? No dia 15 de julho, vai ter 24 anos. 24 anos tu trabalha com isso? É mesmo, né? Tu tem 60 anos, né? Vou fazer em avô. Rapaz, parabéns, viu? Eu não vou descer essa porra. E aqui, olha, a grande Duda, jornalista da Bahia, vai descer. Como é paraquedista, aqui é a fichinha. E agora, olha, das Dunas, maior emoção, vou mostrar para vocês, ó. Estamos aqui pertinho de Jericoacoara já, Tatajuba, na verdade. Vou mostrar para vocês, essa Duda dá um medo, hein? Olha aí, esse aqui se garantiu. Agora esse aqui, todo mundo com sorriso no rosto. É massa demais, olha aí. Uhul! Emoção! Só sabe isso quem tem um 4x4, o Espírito Off-Road. Uhul! Olha outro ali. É bom demais. Dá um medo grande. Agora ali é um commander. Vamos ver. Olha aí, está descendo bacana, hein? Show! Tem que dobrar na lagoa. Tem que dobrar na lagoa. Tem que dobrar na lagoa. Agora, pegando a balsa aqui, rumo a Jericoacoara. Saindo aqui. Vai! Tá mudando. olde? Tá mudando. Tá mudando. Tá mudando. É de novo. É de novo. É de novo. Freire Neto de Natal, motorização, acabamos de chegar aqui em Jericoacoara, destino turístico, um dos mais procurados do Brasil, comboio aqui da Jeep, muito bom, né Freire? Primeira, excelente, uma experiência única, exclusiva, vale a pena demais fazer esse roteiro aí. Freire Neto, que é um dos jornalistas mais experientes quando se fala em rali, trilhas 4x4, o que você achou do Renegade S, essa versão que a gente testou? André, realmente assim, eu já tinha testado, mas não tanto tempo, né, numa trilha, foi muito interessante, o carro não deixou a desejar em nada, apesar do pneu não ser um pneu ATR, de um pneu mais voltado para o off-road, né, é um pneu mais misto, urbano, mas assim, tem muito motor, tem muita tecnologia embarcada no 4x4, na tração, tem o modo de condução, o sand mud, que deixa o carro mais acelerado, com mais torque, enfim, então a gente subiu, desceu o duna, passamos a travessia de rio, de riacho, e sem nenhum problema, e detalhe, uma coisa que acontece muito na duna, ele não esquentou, o carro não esquentou em nenhum momento, não precisou você dar aquela embicada para a direção do vento, né, para resfriar, isso foi muito bacana, e como eu sempre falo, viu André, a dica do Freire, que eu sempre falo aos concessionários, aos parceiros, façam mais eventos de experiência, não tem evento ou ação melhor para você, gerar o desejo, agregar valor e vender o seu produto como um test drive como esse, e cria um sentido de comunidade junto à marca, né, une as famílias, juntar o produto e a marca, é a união perfeita, Freire, muito obrigado pela parceria, Estamos juntos, foi muito bom, e aqui está nossa viatura Jeep Renegade S, ele veio aqui participar da trilha, sem nenhuma preparação especial, apenas a pressão dos pneus, com 20, pressão dos pneus, o que garantiu a gente a aderência, né, nas dunas, em todas as situações, por dentro também, com esse aqui, o Renegade S, uma das versões mais vendidas, tem banco de couro, e é isso gente, participou também aqui o Compass, Commander, ali na picape, Gladiator foi de apoio, outro Renegade, e ali um Commander escondidinho aqui entre as flores, Ah, está aqui o outro, e é isso, terminando aqui nossa expedição, Rota das Emoções, evento da Jeep, muito obrigado, e claro, a gente se encontra na próxima curva, na próxima trilha e no próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho